Confirmada para amanhã, às 11 horas, em Brasília, a reunião dos governadores e secretários da Fazenda com o ministro Henrique Meirelles. Pauta única, a dívida dos Estados junto à União. O governo federal já começa a admitir a possibilidade de acolher a proposta de carência de dois anos na transferência dos valores mensais dos Estados para a União. Também já admite reavaliar a correção do valor global, o que pode reduzir em até 60% a dívida dos Estados junto à União. Por que isso? Porque o governo federal precisa de apoio político. Nesse momento de balbúrdia, de pedido de prisão do quarteto coroado do PMDB, partido de Michel Temer, a estratégia é obter o apoio dos governadores e, ao mesmo tempo, desviar a atenção do tema central hoje na mídia, que é essa situação da Lava Jato e do pedido de prisão. Só que tem um pequeno problema. Na semana passada, foi aprovado um reajuste para o servidor público federal, que até 2019 pode implicar num gasto de até 60 bilhões de reais. E o mais grave de tudo, o reajuste do teto salarial do ministro do Supremo provoca efeito cascata nos Estados. Então, não adianta a União pedir que os Estados não contratem mais e que não deem reajuste superior à inflação, se a folha dos Estados vai aumentar por essa decisão. Por isso, o governo federal pode mudar a estratégia no Senado, deixar apenas o reajuste do funcionalismo e não permitir o reajuste no teto, no salário do ministro ou dos ministros, porque daí não provocaria o efeito cascata. Ou seja, é a situação política atrapalhando a economia. Só que as duas coisas andam casadas. E esse é o desafio do presidente Michel Temer.